No último sábado completou uma semana, viu gente, do início da vacinação contra a dengue em Blumenau. Enquanto isso, a campanha de vacinação contra a gripe já entrou na reta final aqui na cidade. Vamos ver a reportagem. Passaram-se nove dias e até o momento, 1.414 doses da vacina contra a dengue foram aplicadas em Blumenau. O público-alvo é de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade, seguindo a recomendação nacional sobre a imunização. E a meta no município é de vacinar 20 mil pessoas dentro dessa faixa etária. Ainda é um número baixo, 1.400, nós temos em média 20 mil crianças e adolescentes dentro dessa faixa etária do nosso município. Então é muito importante que os pais responsáveis realmente levem as suas crianças, os seus adolescentes, para receberem essa primeira dose da dengue. Ela é um imunizante muito bem aceito em todo o território nacional, com poucos relatos também de reações ou queixas após a vacina. As vacinas contra a dengue, contra o vírus influenza, estão sendo aplicadas em todos os sete ambulatórios gerais do município. Quanto à influenza, a campanha nacional de vacinação contra a gripe vai só até o final deste mês, dia 31 de maio. E o cenário preocupa a prefeitura de Blumenau, que registrou até o momento apenas 33% de cobertura vacinal do público-alvo. A campanha de vacinação da influenza vai até dia 31 de maio. A nossa meta é atingir 90% do público-alvo, né? E nós estamos com 33%. Embora na última semana a gente tenha tido um aumento de 10% em virtude de todo o movimento que se vem fazendo no município para vacinação, mas ainda é muito preocupante. O público-alvo, o público prioritário, né? Que a gente pretende atingir, que é apenas 33%, ele envolve crianças, gestantes, puérperas, idosos, pessoas com doenças permanentes e mais uma série de características. Então ainda é muito baixo. Nós estamos avaliando as internações por doenças respiratórias e elas já estão crescentes no nosso município. A vacina é a melhor estratégia para prevenir a gripe e a internação e até o óbito por gripe. Então é muito importante que as pessoas se vacinem. Além dos ambulatórios gerais, a vacina contra a gripe também está sendo aplicada nas estratégias saúde da família, as ESFs. E com o aumento de casos de doenças respiratórias no município, essa imunização se torna cada vez mais essencial. O município, junto com o Estado e com o Ministério da Saúde, liberou a vacina da influência para toda a população. Então qualquer pessoa pode se vacinar. Mas a gente pede, por favor, que as pessoas que pertencem ao grupo prioritário busquem as salas de vacina do município o quanto antes.